Se você busca uma pintura séria, uma pintura de qualidade, uma das questões mais importantes que você precisa entender, mas não é entender mais ou menos, você precisa entender realmente, é a questão dos valores. Qualquer tema que você for pintar, estará ele sujeito à variação de valores. Em todas as áreas haverá variação de tons e de valores. Nesse estudo nós vamos focar a questão dos valores. É preciso que você entenda perfeitamente o que significa e qual a importância dos valores na pintura para que você pinte de forma consciente, para que você aplique os valores na pintura de forma consciente. Então, nós estaremos fazendo este estudo, primeiro num tema monocromático, para que você entenda realmente essa variação de cinzas, e depois estaremos fazendo este estudo num tema com cores. Quando falamos de valores, estamos falando da intensidade dos tons. E o que é a intensidade dos tons? É o quanto esse tom é claro e o quanto ele é escuro. Os valores, eles passam por uma escala de cinzas, conforme vocês aprenderam no módulo 1. Então, o valor mais alto é aquele valor mais claro que nós vemos. É como se fosse a luz na sua intensidade máxima. E à medida que nós vamos apagando essa luz, nós vamos abaixando esses valores, ou diminuindo esses valores, até chegar na escuridão total. Portanto, a escuridão total é o valor mais baixo, o valor menor, e a luz máxima é o valor maior, o valor mais alto. E o que é tons? Já que o valor é a intensidade dos tons, nós precisamos também saber o que é tom. Tom é uma variação da cor. Então, nós temos, por exemplo, virando um pouco a câmera aqui, nós temos esse tom. Ele é uma variação da cor amarela. Então, ele é um tom amarelado. Diferente da cor, que ela já é mais óbvia. Nós temos as cores amarelo, laranja, vermelho, enfim, algumas cores que nós, obviamente, podemos identificar. Já o tom, nós dependemos, em alguns casos, de ter uma percepção mais apurada para identificar o tom, de que cor ele é originado. Então, definido o que é cor, o que é tom e o que é valor, nós vamos iniciar, então, o estudo dos valores. Eu tenho aqui esse mesmo olho na etapa aguada. Vocês vão aprender, ainda neste módulo, que a minha técnica de pintura se divide em três etapas. Etapa aguada, que é essa daqui. A etapa magra, que é a segunda etapa que vem sobre essa etapa aguada. E, finalmente, a terceira etapa, que é a etapa gorda, que é a finalização da pintura. Eu já deixei na etapa aguada este estudo de valores, porque, na verdade, o foco aqui não é o estudo da pintura em etapas, mas sim o estudo dos valores. Na etapa aguada, nós já podemos comparar algumas áreas para ver se os valores ficaram corretos. Então, por exemplo, se nós isolarmos essa área aqui, que é a parte clara do olho, e compararmos com a mesma área no olho que eu estou pintando, nós percebemos que o valor da foto está maior do que o valor da área que eu manchei aqui na etapa aguada. Então, vocês percebem o quanto é importante a gente ter uma percepção correta dos valores para que possamos representar a pintura de uma forma mais fiel, mais realista. Eu vou agora iniciar a etapa magra deste estudo, já tentando aproximar ao máximo dos valores corretos. Eu vou agora iniciar a etapa.